Música Como ele está mostradinho Vá, vai lá em Rita Buscar Uma bacia A gente esqueceu que a gente vai fazer pomoia Viu como ele está mostradinho Por que que Amor Não, não é isso, não é o outro Vem a boca dele Renata, assiste os vídeos Não assiste nada Vai tirar uma paia ou não Vai tirar uma paia ou não Se você não tirar uma paia ou não Eu vou lá e carregar em sua De novo, eu trouxe eles a pulso Para fazer pomoia no sítio Minha gente, o povo Da rua vem Para fazer pomoia Ela é diferente Ela faz o milho da rua Para fazer pomoia no sítio Olha o menino ali Estão achando As castanhanhas que ficou semana passada Para estarem comendo Bora lá ver Ela não vê o que? Abriu dos pés Mãe, tu não está nesse instante Botando o bopo para fora do buchê Ai, me dá, Leandro Laranja Com sal Para ver se acaba essa agonia Que eu estou com a minha barriga cheia Piu? Amanhã deu uma volta Ela vem com a pinha Já foram lá Sangue de Cristo Tá complicado lá Não deu certo não Vai ter quadrado Porque é do sítio, não tem Eles vão estar chamando Para ir para onde, Crespo? Aí é na casa da prima dele Buscar goiaba Eita, parece que o parafusinho remoeu É que não vai buscar a pinha Eu estou querendo levar para casa Agora eu vou levar para casa Você pode mostrar a mim Quando eu fosse passar Ué, menina, veia, veia Espera,文ina Como é ela, Andro? Moura mesmo Vamos imitar Essa pessoa está quase morrendo É, para a gente sair do salto Nós uma trucs, não pegou Tu já botou a galinha no fogo? Deixa eu olhar a galinha Galinha com pomorinha Isso aqui é a água da pomorinha Bora trabalhar, né? E eu trouxe feijão preto Vou botar no fogo Eu falei que era meio sanguínea Ela falou que tá bom Tá bom Ela mandou eu ir lá depois Bora, vai! Cuida, cuida, cuida Vai chover e não tem lenha Cuida, 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 cuida Cuida, cuida, cuida Tocam pra ler, bolha Pesca, não É a me dizer É o que? Não pode dar mais Vocês quiserem falar o café também foi? Ora, peraí, toma um pouco É a me dizer É, nós Se der coisa... Trebote Trebote Vai com coisa que tu só possa cuidar. Não, não, não. Faltava um tamborilho. Não tem que tomar um cumbi. Tamborilho tem que ser uma banda. Você tem um pai com dois pés da altura, grande e forte. Leva o pai. Ninguém vai dar uma olhão pra você. Você se inscreveu por quê, Matheus? Você se balança. Vai cada vez que vai fazer com a bonita, não vai ficar com o pai recinto. Que tem luz na sua casa? Tô passando na pele agora, não vem com a moça. Tem um pedão, tem uma joia aqui. Tem essa máquina pra poder guardar as coisas? Como que você conseguiu isso? Fica lá. Trabalho, mas você tá trabalhando bastante, guardando dinheiro. Você tá meia rato? Meia tô? 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 Preguiça, minha filha. Você tá falando que já tá estudando? Eu não queria, né? Eu não queria, né? Eu não queria. 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 Já tava fazendo treinamento de nós. Sim! Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Você é enfermeira? Que ideia! É assim, né? É assim, né? É assim, né? Ela é enfermeira. Ela é enfermeira chefe. Ela é enfermeira, né? Ela é enfermeira. Ela é enfermeira. Ela é enfermeira. Meu Deus! É. Olá! 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 Olá, meu nome de São Paulo! Olá! Legenda Adriana Zanotto